Eu te mando essa carta só pra te dizer E o amor que eu sinto por você é verdadeiro Eu não sei porque essa é tua indecisão De me deixar sozinho, sem deixar explicação Você dizia que me amava e nunca ia me deixar na mão Foi saindo de massinho, feito um avião Conta teu segredo para o meu coração Abra o teu jogo, será só ilusão Se eu ficar sozinho, eu nunca vou te esquecer Vem ficar comigo, só eu amo você Eu não sei porque essa é tua indecisão De me deixar sozinho, sem deixar explicação Você dizia que me amava e nunca ia me deixar na mão Foi saindo de massinho, feito um avião Conta teu segredo para o meu coração Abra o teu jogo, será só ilusão Se eu ficar sozinho, eu nunca vou te esquecer Vem ficar comigo, só eu amo você Conta teu segredo para o meu coração Conta teu segredo para o meu coração Abra o teu jogo, será só ilusão Se eu ficar sozinho, eu nunca vou te esquecer Vem ficar sozinho, vem ficar comigo, só eu amo você Nete Brito Eu sei que você Já não me quer mais Porém não desisto E sempre te quero mais Enquanto eu procuro Um mundo pra nós dois Eu sei que em teus planos Eu fico pra depois Pra depois Pra depois Pra depois Eu posso morrer Pra depois Pra que Pra depois Eu posso morrer Enquanto eu procuro Um mundo pra nós dois Eu sei que em teus planos Eu sei que em teus planos Eu fico pra depois Pra depois Pra depois Pra que Pra depois Eu posso morrer Pra depois Pra que Pra depois Eu posso morrer Eu posso morrer Nete Nete Brito Nete Brito Eu posso morrer Eu posso morrer Se você errou Pai ou tem que pagar Eu te dei meu coração Nessa grande ilusão Se você errou Margo ou não tem perdão Tá difícil esquecer O que O que passou Eu posso morrer Não adianta Não adianta chorar Não adianta implorar Se você errou Se você errou Pai ou tem que pagar Eu te dei meu coração Eu te dei meu coração Nessa grande ilusão Se você errou Margo ou não tem perdão Margo ou não tem perdão Nete Brito Nete Brito Estava sentado na praia Olhando a sombra do mar Olhei para o céu E vi uma estrela brilhar Queria que você estivesse aqui Junto do meu lado Junto do meu lado Um vento que sopra a maré E traz você pro meu lado Chorei, chorei Deu saudade de você Amei, amei Nunca vou te esquecer Chorei, chorei Deu saudade de você Amei, amei Nunca vou te esquecer Estava sentado na praia Olhando a sombra do mar Olhei para o mar Olhei para o céu E vi uma estrela brilhar Queria que você estivesse aqui Olhei para o mar Olhando a sombra do mar Tchau, tchau.